Dados apresentam-se o diretor do Centro de Saúde Formosa II, Dulce Pinto Tilman, antes de vacina, deputado do Sira e do Parlamento Nacional II. Responsável da vacina e do Parlamento afirma que a vacina fornece a ter fase de fase, não é a fase da hulug, não é a prioridade da equipa Sira e do serviço e a linha OIN. O lançamento no dia 17 de setembro, sábado, sábado, coto, total é uma vacina de R$8,832, não é a vacina, inclui-nos, não é o deputado Balu, não é a participação, não é a início do lançamento, não é a sábado. Você está lá fase por fase. Quando está no governo, só se fornece outro. Então, fase segundo mais, se fornece um fulanzulho, prioridade para tirar nenhum balete. Não tem como morar com a morbilidade. Não estão explicando. Tensão, diabetes, hepatite, tuberculose. Não tem como morar crônica. Não tem como prioridade para ter vacina. Mas tem que ir para o fulanzulho. Tem como limitação vacina. Depois, fase terceira, se fornece um fulano, idade 18, 59 anos, mas tem como morar crônica. Também se fornece um imunidade fraco, então tem que se fornece um vacina. Ou pelo menos, se fornece um covid-19, a imunidade é forte para o soro. Também se fornece um covid-19, a imunidade é forte para o soro. Então, o governo está sendo prioridade, fase por fase. Antes, o ministro da Saúde Odete Belo informou que o governo aloca o Santocontolo Nulo que só se fornece uma vacina AstraZeneca e que completa a vacinação da população roto e Timor-Leste. Fátima Pereira, Elugayo, Xiamen. Fátima Pereira, Elugayo, Xiamen.